Meu nome é Cristiane, eu tenho 37 anos, eu comecei a fazer uma mensarada há dois meses, nesse meio tempo eu perdi 4 quilos, o meu manequim de 44 voltou para 38, eu estava com 72 quilos, agora eu estou com 68 quilos, perdi muitas medidas, 4 centímetros de cintura, 5 de abdômen, glúteo perdi 6 centímetros, coxa direita 7 centímetros, coxa esquerda 6 centímetros. E o Mamãe Sarada, para mim, ele trouxe de volta a minha dignidade, a minha autoestima, fez olhar mais para mim. E a característica do Mamãe Sarada é essa mesmo, ele faz você olhar mais para você. Eu não tenho tempo, eu não tenho como ir para a academia, eu não tenho como deixar as meninas, e tenho uma filha de 10 anos e uma de 1 ano e 7 meses, e depois que eu parei de amamentar a mais nova, todo o peso que eu tinha perdido após o parto, eu ganhei como se eu estivesse grávida de novo. Então, assim, eu fiquei muito triste, porque, realmente, você pegar uma calça sua, que é 38, e comprar uma 44, já não usar mais as mesmas blusas, é muito triste. Então, assim, eu estou muito feliz, vou continuar, para mim, o Mamãe Sarada é um estilo de vida, e vou continuar fazendo os exercícios, reeducação alimentar. Para mim, o Mamãe Sarada foi muito bom, é muito bom ser Mamãe Sarada.